Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. 18 horas. Estamos iniciando o devocional, oração das 18 horas. Deus, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago agora para a sua vida. Eu nem faço a abertura, já vou direto ao tema, porque Deus pediu para que você pare de reclamar. Sim, o tema deste devocional, ei, pare de reclamar. O projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. E a palavra diz, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém e graças a Deus. Porém, a mensagem de hoje nos traz um alerta. Paulo estava extraordinariamente chegado aos filipenses e os conhecia muito bem. Ele conhecia suas fraquezas e falhas. Ele também sabia do poder destrutivo que reclamar e discutir tem na vida de uma comunidade outrora vibrante de cristãos. Vamos ouvir sua advertência hoje, quando vemos igreja após igreja sendo dominada pelo espírito negativo e cínico que penetra a cultura moderna. Olha, hoje em dia, no mundo em que vivemos e de maneira que o mesmo caminha, realmente nos vemos em um meio totalmente corruptível. Mas como servos do Senhor, cabe a nós esta missão de brilharmos como estrelas e não passarmos como meros espectadores. Mas fazermos a diferença e como verdadeiras estrelas, brilharemos na vida dessas pessoas que precisam sair dessa vida da escuridão. O Senhor nos chama a brilhar como estrelas. Vamos fazer a diferença. Você já notou como somos facilmente inclinados a murmurar? Reclamamos de tudo, do governo, do clima, do trânsito, do trabalho, do chefe, dos pais, dos filhos, do colega, do vizinho, da igreja, do atendimento, da comida, até de nós mesmos. A Bíblia, melhor dizendo, na Bíblia, temos o exemplo do povo de Israel que, ao ser liberto da escravidão no Egito, agiu desta mesma forma, desagradando a Deus. Infelizmente, esse é um péssimo hábito, muito comum, que deveria ser completamente descartado da vida de todos os filhos de Deus. A mensagem de hoje chama a nossa atenção para termos uma postura diferente em todas as nossas ações, inclusive pensamentos e sentimentos. Agir sempre, sem queixas ou contendas. Precisamos nos tornar puros, vigilantes e agradecidas ao Senhor por todas as coisas. Somente assim, através do fruto do seu Espírito em nós, poderemos brilhar como estrelas neste mundo. Preste atenção nesses oito pontos importantes para a sua vida. Deixe a reclamação fora da sua vida. Primeiro, não reclame, clame ao Senhor. Reclamar não vai resolver o seu problema, Deus pode. Segundo, vigie as suas palavras, busque exercer o domínio próprio. Não reclame nem discuta, por qualquer motivo. Terceiro, cuidado com a influência. Se convive com pessoas que reclamam muito, poderá adquirir esse mau hábito. Quarto, tente ser você mesmo um bom influenciador. Faça a diferença, tente edificar e mostrar algo de positivo às pessoas. Quinto, caso não tenha nada de bom para dizer a alguém, fique em silêncio. Sexto, demonstre bondade e gentileza mesmo àquele que te ofendeu. Sétimo, leia a palavra de Deus e procure se encher da graça, amor e misericórdia que provém dela. Oitavo e último, não ressalte as derrotas e falhas. Lembre-se e conte as vitórias e as bênçãos que Deus já lhe concedeu. Amém? Agora chegamos ao momento mais importante. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Vamos nos conectar com Deus através da oração. Pai amado, bendito, perdoa-me, Pai. Perdoa-me, sim, Pai. Purifica-me, Pai. Sim, purifica-me, ó Deus. Jesus Cristo, do meu espírito argumentativo. Por favor, capacita-me com o seu espírito para usar minha fala somente para abençoar e edificar. Nunca para destruir ou desencorajar, Pai. Por favor, Senhor, que nossos corações estejam abertos a receber mais de Ti neste dia. Sim, Pai. Estamos aqui na oração das 18 horas. E que, como estrelas do Senhor, nós possamos brilhar na vida das pessoas que precisam do Senhor. Que sejamos instrumentos em Suas mãos. Usa-nos conforme a Sua vontade. Que sejamos canal de bênção do Senhor, Pai. Me ajude a guardar a língua e vigiar as minhas palavras para não murmurar ao longo do meu dia, do meu amanhecer, do meu anoitecer. Eu bem sei que a reclamação não agrada a Ti, Pai. Não abençoa ninguém e não resolve os problemas. Ensina-me a ter um coração igual ao Teu. E que isso se reflita nas minhas palavras, atitudes e pensamentos. Que eu possa bem dizer, não mal dizer. E levar a Tua luz e o Teu amor a todos quantos eu encontrar. Inclusive no início desta noite. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo início de noite e que Deus nos abençoe.